Hoje vou mostrar como substituir a bateria do computador portátil Lenovo V12 G2 ITL caso necessite substituir a bateria por estar avariada ou viciada. Vamos abrir o computador e depois mostrar como a retira. Mas antes, subscreva o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Eu já tirei os parafusos e desencaixei os clipes. Se quiser ver exatamente como desencaixa sem estragar nada, veja num vídeo que eu tenho publicado sobre o unboxing deste produto. Portanto, eu vou tirar a tampa e tenho aqui o interior do computador portátil. Esta é a bateria. É uma bateria Lenovo modelo L20 M2 PF0. Mas antes de retirarmos a bateria, vamos desconectá-la da motherboard. Que é este conector aqui. Basta puxar e eles encaixam. A bateria já está desligada. Agora vamos retirar seis parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estes dois parafusos seguram tanto este apoio como a bateria. Vamos começar por este lado. Tiramos este parafuso. Guardo os parafusos numa posição correta, porque alguns são diferentes. Tiramos o segundo parafuso aqui em cima. Agora temos aqui um parafuso atrás deste conector. Estes dois parafusos que seguram tanto o apoio desta zona para um disco, como para a bateria. Retiramos também estes parafusos. E este. Já tiramos os seis parafusos. Agora levantamos este apoio. Porque ele está encaixado com a bateria. Levantamos deste lado. E puxamos. E ela sai aqui debaixo desta zona de parafusos. Também deste apoio. E a bateria saiu. Cá está ela. É esta a bateria do computador portátil. Portanto é uma bateria da Lenovo. Modelo L20 M2 PF0. Proprietária da Lenovo. E especificamente para este modelo. Mas é assim então que retira a bateria. Caso a bateria esteja viciada ou esteja avariada. É assim que retira. Depois vai comprar uma nova. E o processo agora é inverso. Trazemos o computador para aqui. Vamos levantar. Então este apoio. Nós podemos tirar completamente este apoio. Temos mais dois parafusos. Mas não é necessário. Pasta agora encaixar por baixo. Encaixa nesta posição. E baixamos. Para ele encaixar nestas posições. Como pode ver. Ela está completamente fixa. Agora vamos meter os parafusos. Pela ordem que quisermos. Vamos fazer pela ordem inversa que fizemos. Colocamos então este. Agora o segundo. Aqui o terceiro. Que estes são mais pequenos. Ficam aqui em cima. O quarto parafuso. Agora o quinto. E o último parafuso. E a bateria está instalada. Farta só ligar o conector. Aqui há a motherboard. Este. Portanto. Só encaixar. Nesta posição. Com as ranhuras viradas para cima. Para entrarem nas duas ranhuras do metal. Empurramos. Até ao final. E está conectado. Portanto. É assim que substitui a bateria. No computador portátil. Lenovo V12 G2 ITL. É este o processo. Simples. Fácil de reparar. Depois. Basta meter novamente. A tampa. E o computador está reparado. A bateria do seu computador. Está reparada. Espero que este vídeo tenha ajudado. A mostrar como substitui a bateria. Porque. É melhor reparar sempre o computador. Do que estar a criar mais lixo eletrónico. Subscreve. Porque eu publico. Novos vídeos. Todas as semanas. Se este vídeo te ajudou. Mete um gosto. E se tiveres alguma questão. Sobre esta bateria. Ou sobre este computador portátil. Escreve nos comentários.